A Bíblia manda chorar com os que choram e nos alegrarmos com os que se alegram. Você se alegra com a vitória do teu próximo? Que bom que sua resposta tenha sido aí um sim. Isso é sinal que você não tem inveja do teu irmão. E isso é algo saudável. Porque o que não é saudável, nem o que não é normal, é uma pessoa ver o outro conquistar algo, o outro crescendo e ela ter inveja de tentar impedir, atrapalhar. Isso é diabólico. Mas você que se alegra com a vitória do teu próximo, parabéns. É sinal que Deus é na sua vida. É sinal que você é uma pessoa de Deus. Mas você chora com os que choram? Você sente dor quando você vê uma pessoa sofrendo, padecendo, perecendo? Você chora com a situação do teu próximo por ele não ter o que comer, o que beber, o que calçar, o que vestir? Por ele estar vivendo uma vida miserável? Você pensa no seu próximo? Você ajuda o seu próximo? O que é que você faz pelo seu próximo? Quais são os seus frutos? Você tem colocado em prática o que Jesus te ensina em sua palavra? Você tem orado, você tem chorado com Deus? Você é grato, você é grata? Todas as vezes que eu falo de Jesus em meus vidas, quem me conhece sabe, quem me acompanha vê e sabe. Que eu me emociono muito, que eu choro muito, isso é gratidão pelo que Jesus fez na minha vida, na minha história e também na vida da minha mãe e o que ele tem feito na vida de muitas pessoas que eu cuido, que eu amo e que eu tenho orado. E gratidão revela caráter, seja grato, seja grata, agradeça até mesmo pelo que você ainda não tem, porque você vai ver as portas do céu se abrirem em Jesus e te entregar grandes vitórias. Não tenha vergonha de chorar, em adorar Jesus, em falar que você o ama. Ostente o seu amor por Jesus nas redes sociais. Muitas pessoas falam pra mim, aí você só fala de Jesus nas suas redes sociais. Usa suas redes sociais pra isso, pra aquilo. Aí toda vez que você fala de amor ao próximo ou de Jesus, você fica chorando. Para que tá feio, que não sei o que. As pessoas hoje não estão mais acostumadas a aramar o seu próximo. O anormal é você chorar ao falar de Jesus. O anormal é você ser julgada, apontada, criticada por você ostentar a tua fé, por você se emocionar em falar de algo ou de alguém que fez um bem pra você como Jesus fez na minha vida. Então vocês sempre vão me ver aqui nas vidas chorando, sempre, ao falar do meu Jesus. E também sempre vão me ver emocionada quando eu falar do próximo ou toda vez que eu ajudar o próximo. A maioria das vezes eu choro mesmo. Eu sou assim. E eu não vou mudar pra agradar a ninguém. Então se você gostar dos meus conteúdos, que a maioria é falando de Jesus, 99,9% é falando de Jesus e ajudando o próximo, inclusive chorando mil vezes. Eu vou continuar chorando. Você fica aqui. Se não, você vai nas minhas redes sociais e clica os botãozinhos que tem por aí. Deixa de seguir, vai embora. Vocês vão me ver sempre falando do amor de Jesus, ajudando o próximo e sempre vão me ver chorando, sim, quando eu quiser chorar. Em gratidão ao meu Jesus. Sou grata a Jesus por tudo que ele me fez. Então seja grato, não tenha vergonha de chorar, de adorar a Jesus, de fazer bem ao próximo. Por mais que o amor de muitos tenham se esfriado, por mais que hoje nós que fazemos isso e somos dessa forma, somos os errados para muitos, somos os criticados muitas vezes, continue. Continue adorando, continue chorando, continue exercendo a sua fé. E deixe quem não gosta dos seus conteúdos, da sua forma de viver, irem embora. Sobre isso, a porta da casa, a porta da frente, a serventia da casa. Quer ficar fique, não quer ficar se pique. Eu sempre vou chorar falando de Jesus. Eu sempre vou me emocionar quando eu quiser, falando de Jesus, do meu Jesus. E quando eu ajudar o próximo, se eu quiser me emocionar, eu vou me emocionar. Então você que tem vergonha de adorar a Deus, você que tem vergonha de falar de Jesus nas suas redes sociais, você que tem vergonha de glorificar o nome de Deus, independente de religião, de opção sexual, porque Jesus também não é placa de igreja, nem é nada disso. Tenha não, adore-o. Quem quiser ficar, fica. Quem não quiser, vai se picar, vai embora. Vem o mais fácil para Jesus. Mas tente o seu amor por Ele, chore por Ele. Seja grato a Ele, seja grato a Ele. Porque Jesus é lindo. Eu fiz uma aliança com Jesus há quase dez anos. E todos os dias, em oração, eu me derramo, eu choro na presença do Senhor. Na minha casa antiga, quando eu morava no gueto, na favela, na periferia, que foi de onde Jesus me tirou e me botou onde eu estou, que deu a chave da minha casa para mim, lá eu tinha dois altares. Quando eu vim para aqui, para a minha casa nova, antes de pisar os pés aqui, eu, de entrar de vez, eu levantei mais dois altares nessa casa aqui que eu estou. E aqui eu tenho os meus dois altares. Eu tenho o meu lugar de orar, os meus horários, de me ligar com o Senhor. Fico horas aqui ouvindo oração, oro, medito na palavra, estudo a Bíblia. E o que eu mais faço é orar e chorar com Deus. A gente não só chora com Jesus pedindo algo, porque nós estamos passando por algo. Pare com isso. A gente chora também agradecendo ao Senhor por gratidão. Então, você não tem que só adorar Jesus em tempos de provas, de luta, de escassez. Você não tem que só chorar com Jesus e para Jesus, para Ele poder agir de benevolência com você e te dar algo. Não, se derrame na presença do Senhor. Se derrame, chore na presença dEle, converse com Ele. Pare de ficar contando a sua vida e chorando na internet. Na casa do vizinho, da vizinha, do pastor, dos irmãos de igreja. Que não vão lhe ajudar em nada. Pare de chorar a miséria e cantar a derrota na internet. Lá você deixa para chorar, sim, se você quiser chorar. Mas como eu, ostentando o seu amor, o seu sentimento por Jesus, incentivando e influenciando outras pessoas. Porque eu sou referência para muitos, como você também é. Para levantar pessoas, edificar a fé e mostrar que Jesus vai além de muitas coisas. E que Ele faz além de muito, muito mais do que pedimos ou imaginamos. Então, ostente o seu amor por Jesus e não tenha vergonha de chorar, de se derramar na frente das câmaras e por trás dela. Porque Jesus, Ele não tem vergonha de você. Ele se levanta do trono para lhe atender. Ele se levanta do trono para te dar livramento. Ele te abraça, Ele te acolhe. Por mais que você não esteja vindo da vida de sua situação hoje. Mas você não está sozinha, você não está sozinha. E tudo de ruim que acontece em nossas vidas, que Deus permite, tem um propósito. Então, eu lhe digo isso com propriedade. É para nos fortalecer, para edificar nossas férias. E nos fazer chorar como eu choro o tempo todo na presença dEle. Por gratidão em olhar. Por cada coisa que eu passei, que eu vivi, de onde Ele me tirou. E eu estar de pé, isso é gratidão, irmãos. Eu tenho um coração tão grato a Jesus. Se eu continuar aqui, eu vou chorar, deixa quieto. Que Deus abençoe a sua vida e receba essa palavra, viu? Não queira só pedir a Deus. Seja grato, seja grata. E deixa Deus fazer no tempo dEle sem cobranças. Deus abençoe.